Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. A conversa de hoje vai ser com o vereador Paulo Ricardo Pedroso, do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Matheus, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no Retrato Público, onde nós temos uma grande oportunidade de falar com a comunidade e levar um pouco de informações daquilo que a gente faz no dia a dia do nosso gabinete, do mandato, nesse 2022. Vereador, o senhor foi eleito em 2020 para o seu primeiro mandato. Agora, depois do mais ambientado, já no segundo ano da legislatura, como o senhor avalia, de forma resumida, o seu primeiro ano de mandato, as ações que foram feitas, de repente alguma coisa que não foi feita que o senhor gostaria de ter feito? Sabe, Matheus, que uma das principais coisas que eu gostaria de falar com você agora, assuntos, temas, conceitos, enfim, é a questão desse aprendizado político. Desde meados do ano 2000, eu já abuto na política, principalmente a política periférica, bairros, vilas e representando principalmente o empreendedorismo menor, aquele que é o mercado da vila, aquele que é o barbeiro da vila, aquele que é o empreendedor que mora na vila, no bairro de Santa Maria, e todos eles me conhecem exatamente pelo trabalho que eu faço em rádio, já há 41 anos no rádio. E entrando na política, a partir da eleição do ano de 2020, todo o ano de 2021, o trabalho foi dessa forma também, procurando aqui representá-los, quando alguns projetos, como por exemplo a lei do empreendedorismo, veio para essa casa, ou quando nós tivemos aí a lei das 24 horas, enfim, e buscando já para esse ano de 2022, mais algumas aberturas que venham a facilitar o trabalho desses comerciantes, essas pessoas que em Santa Maria deveriam ser um pouquinho mais respeitadas, até porque empregam cerca de 30 a 35 mil pessoas no comércio menor, na indústria menor, enfim, o pequeno empreendedor, aquele que faz com que a cidade de Santa Maria, na sua economia, seja bem movimentada. Então, nesse ano de 2022, nós estamos procurando fazer com que o nosso mandato também chegue até essas pequenas empresas, a esse pequeno empreendedor e aos seus funcionários, porque procuro representá-los também, e no decorrer da nossa entrevista, você vai ver que grande parte dos meus projetos são voltados exatamente para a população, para o cidadão, para a nossa gente de Santa Maria. Vereador, o senhor, segundo consta a nossa história, é o primeiro vereador negro eleito para o Parlamento de Santa Maria. Eu queria lhe fazer uma pergunta, assim, o senhor vive e já frequentou diversos espaços, o senhor é professor, mas como é que é estar no Parlamento e olhar para o lado e ver apenas, hoje, apenas dois vereadores negros igual ao senhor, o resto dos vereadores brancos, né? Como é que é analisar isso, né? Que, de repente, as pessoas brancas que ficam no espaço não percebem isso, né? Perfeito. A pergunta é fantástica, Matheus Azevedo. Mas o que eu posso responder para você, para o nosso telespectador, vejam a responsabilidade. Porque, em tantos anos, esse espaço mais que centenário de política em Santa Maria, eu sou o primeiro negro a ser eleito com o voto direto de vocês. Outros vereadores negros que passaram ou passam por esse parlamento vêm de arranjos políticos, ou seja, um vereador branco, né? Eleito, retirado pelo prefeito, prefeito anterior, prefeito atual, e aí vai para uma secretaria ou para algum outro cargo e o suplente, que de repente é um vereador negro, vem vindo, subindo, né? Até chegar à cadeira principal. Mas eu fui escolhido. Por quê? Porque, para mim, não existem diferenças. Negros, brancos, vermelhos, amarelos, são todos iguais. Agora, o que nós precisamos é ter condições de equidade, de igualdade. Eu luto muito através dos meus projetos, o projeto Ascotas. Eu disse que durante a entrevista nós falaríamos exatamente as minhas ações voltadas para a questão do cidadão. O projeto Ascotas, que já foi aprovado, já sancionado, já vale no município, ele defende 20% das vagas dos concursos públicos para negros, indígenas e grupos minoritários. Então, vejam que a minha atuação é voltada para esses grupos também, em grande parte. E, dessa forma, a gente consegue responder à sociedade que me colocou aqui, pela esperança de que eu trouxesse para cá essa equidade que nós, negros, defendemos, para que nós possamos, a partir da igualdade, galgarmos os postos que nós queremos. Os postos de gerência, os postos de vereador, os postos de prefeito, de governador, senador, deputado, presidente. O Brasil nunca teve um presidente negro. A nossa ideia é que a gente, daqui a alguns anos, possa fazer a população brasileira ter um representante da raça negra, mas que pense em igualdade. Não adianta nós entrarmos em alguns cargos aí para queremos criar um atrito que não precisa. Nós temos aí uma etnia... Eu digo assim, a população brasileira tem várias etnias que a compõem, todas respeitáveis, que têm sua história, o seu trabalho. Eu acredito que essa composição torna o Brasil com a possibilidade de, quem sabe, no futuro, ser o grande país do planeta. Já era para ser. Nós temos alguns atrasos políticos que aconteceram, que estão acontecendo, e que fazem com que a gente não possa galgar, subir esses postos. Veja, Matheus, você que é um jornalista jovem, as nossas universidades... Vamos falar apenas de Santa Maria. Se pegássemos o Brasil inteiro, então seria fantástico. Mas as nossas universidades, elas trazem lá dentro dos seus diversos cursos acadêmicos de muita qualidade, de diversos setores, que precisam não apenas serem respeitados, mas também precisam ter a oportunidade de mudar esse país. Fala-se muito que as universidades criam elementos de pessoas de esquerda, mas elas criam pessoas de direita também. Eu conheço vários, tem vários colegas meus aqui no parlamento que se formaram na Universidade Federal de Santa Maria com louvor. Agora, se você for ver essa questão política, polarização esquerda-direita, ela não deveria existir. Deveria existir eram parlamentares que trabalhassem pelos desejos do cidadão. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, eu me dou com todo mundo, abraço todo mundo, defendo os projetos positivos para o cidadão, sejam eles de qual o vereador for, de qual o político for, qual o partido for, e sempre assino os que são bons. Os que não são bons, não interessa de onde vêm, esses têm que ser refeitos, porque a população sempre merece ter um pouco mais de qualidade de vida, e quem sabe, num certo dia, a gente chegar a um patamar onde nós possamos ter uma qualidade em excelência, que é o que eu defendo. O que é uma qualidade em excelência? Saneamento básico de qualidade, um transporte público de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade, moradia de qualidade, tudo isso é direito do povo, e nós temos que trabalhar para isso, e aqui na Câmara trabalha dessa forma. O senhor mencionou agora o transporte público. O senhor tem vários projetos protocolados somente nesse ano de 2022, o senhor já relatou alguns do ano passado, e dentre esses protocolados, nesse ano de 2022, está um relacionado ao transporte público, que é, veda o aumento da tarifa em transporte coletivo sem as melhorias correspondentes. Vereador, que melhorias são essas, qual é a ideia desse projeto? Matheus, veja bem, e ao nosso telespectador também, o transporte público de Santa Maria conseguiu incutir, colocar na mente das pessoas, um conceito que não é verdadeiro, que os motoristas e cobradores e quem trabalha nas empresas e transporte público só recebem aumento salarial se subir o preço da passagem. Não é verdade. Existe algo chamado dissídio, o dissídio coletivo, ele é final de ano, numa época X do ano, ele é estudado pelo sindicato que representa a categoria, no caso aqui, o sindicato dos empregados nas empresas de transporte coletivo de Santa Maria e o sindicato patronal. O meu sindicato é assim, o sindicato dos radialistas com o sindicato patronal dos radialistas, encontram-se e dentro dos índices inflacionários e mais alguns outros índices aí, acham aquele valor em que o salário deve subir. É assim que tem que ser para motorista, cobrador e quem trabalha no transporte público. Mas colocaram esse conceito e a cidade então entra em ebulição. Puxa vida, mas os ônibus vão parar. Puxa vida, mas eu, eu, digamos o motorista, vários me ligaram, amigos meus, motoristas e cobradores, não vão receber o meu aumento. Vai sim. O aumento não tem nada a ver com a suba da passagem. Aliás, agora começa outra luta. Colocaram tanto esse conceito de que se não houvesse o aumento do valor da passagem, não teria aumento do salário, mas já aumentou a passagem. Não aumentou o salário do motorista e cobrador até o momento. Agora eu vou ter que batalhar e vou para que as empresas então compram a sua palavra. Disseram, agora compram. Embora não haja necessidade, porque tem que esperar o dissídio acontecer. E nós temos que ter sindicatos fortes que possam sentar a mesa patronal e lá definirem valores para que um bom jornalista como você, um bom radialista como eu, um bom cameraman que nós temos aqui, um produtor como Sandro Montenegro possa receber um salário digno. A melhor coisa que existe é quando o ser humano consegue deitar no seu travesseiro sabendo que vai conseguir dar sustento para a família. Agora há pouco eu falei em algumas condições básicas, saúde principalmente, a gente tem que ter acesso à saúde, muitas vezes um plano de saúde exorbitante, um plano de saúde às vezes custa mais que o salário que a gente ganha. Então, veja você, essa é a minha defesa. Não é a defesa nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, não é extremista, é a defesa pelo cidadão. O cidadão tem que ter seus direitos respeitados. Não está tendo no município de Santa Maria, não está tendo no Rio Grande do Sul e não está tendo no Brasil. Vai ter, porque essa é uma luta para que nós possamos ter então jornalistas, radialistas, pessoal que trabalha no supermercado, pessoal que trabalha nas nossas empresas de limpeza, o pessoal que trabalha, o trabalhador, possa estar satisfeito ter o seu pão à mesa, mas ao mesmo tempo saber que vai botar o filho na faculdade, ao mesmo tempo saber que a escola não vai ficar sem vaga como em Santa Maria, escola sem vaga, sem professor, sem monitor, que educação é essa? E quando eu disse no início que nós entraríamos em vários temas, eu gosto muito de mixar os temas. Já mixei na tua pergunta a questão da educação, que Santa Maria passa por problemas seríssimos e muitos não querem ver. Nós temos vários professores na Câmara de Vereadores e nós temos vários professores influentes na cidade. Eu gostaria que todos entrassem numa marcha só para transformar essa educação em uma educação de excelência. Santa Maria tem que ter essa educação. Ela não pode ser uma educação politiqueira, onde na época da campanha são feitas benesses para que de repente votem em um determinado cargo, mas é importante que durante todo o ano, nos 365 dias do ano, a educação seja respeitada. Não está sendo na atualidade. E volto a frisar, só vai ser respeitada quando tivermos nas escolas todos os professores, todos os monitores e as vagas para os nossos filhos. É isso que eu queria lhe perguntar. Um outro projeto seu trata disso, que é uma alteração no regime jurídico para diminuir de 15 dias a nomeação, que é o prazo hoje, o servidor que passa num concurso público hoje tem 15 dias para ser nomeado e até 30 dias, 15 prorrogável para o mais 15 para a sua posse. Esse seu projeto diminui a nomeação de 15 para 5 e a posse de 15 mais 15, 30 para 7. O senhor acha que isso não pode de repente em algum momento, e na justificativa do projeto é exatamente pelo tempo que professores estão demorando para assumir os cargos e tem um déficit segundo o seu projeto de mais de 100 professores hoje na rede municipal. Pode beneficiar essa questão dos professores, mas será que não pode de repente prejudicar outros servidores que venham a passar e ter um tempo exíguo e de repente não conseguir assumir alguém que mora por exemplo fora de Santa Maria? Bom, eu vou tirar por mim que sou professor. Eu como militar da reserva, sou segundo tenente da reserva, eu aprendi no exército o seguinte, jamais um líder manda alguém fazer uma ação se ele não consegue fazê-la. Então, esse projeto é baseado em mim também. Eu já passei em dois concursos públicos, eu tenho duas matrículas, 20 horas cada uma no estado do Rio Grande do Sul e eu lembro que quando eu fui, quando eu passei, digamos, nesses concursos, eu já tinha toda a minha documentação encaminhada, exceto o exame médico. O exame médico não demora 45 dias para vir a resposta. Ou seja, como profissional, e os profissionais que estão me ouvindo nesse momento sabem disso, quando a gente está desempregado, a gente tem que ter um mínimo de preparação para quando aparecer a vaga empregatice. Então, o professor também é dessa forma. Já deixa tudo preparadinho, documentação, tudo mais, deixa só o exame médico, eu tenho certeza que em um tempo exíguo a gente consegue estar apto como eu estive. Eu lembro quando passei no primeiro concurso, em 2001, em poucos dias eu estava com tudo pronto. Aí, eu fui até o 8º da coordenadoria de regional de educação e lá me disseram calma, professor, eu queria sumir, eu estava desempregado em relação à educação, eu era radialista, claro, mas eu queria dar as minhas aulas e eu estava pronto. Quer dizer, nós professores também temos que colaborar tornando esse tempo um pouquinho menor, mas a questão burocrática do Estado, e quando eu digo Estado, entendo também o município de Santa Maria, o pessoal que está em casa, ela também tem que se tornar um pouquinho menor para que nós possamos não ficar naquela de utilizar, jogar com a barriga para baixo do tapete o problema. Nós estamos num momento emergencial da educação brasileira. Santa Maria nem se fala. Então, nós temos que ter artifícios, e esse é um, para que nós possamos diminuir esse tempo de 45 dias. É muito tempo para um filho meu, para um filho teu, para um filho de todos vocês, ficar aguardando para ter aula. Se você fizer uma enquete agora aqui na TV Câmara, com todos os pais que puderem participar, você vai ver que vai dar um percentual muito alto de pais dizendo o seguinte, eu quero um tempo menor, porque eu quero meu filho na sala de aula. Nenhum pai vai aprovar, e vocês de casa não sabem. Eu vou dar para vocês o principal motivo que nós não temos professores na sala de aula para o teu filho, você que está me assistindo. 45 dias para o professor X poder estar pronto para dar aula frente ao quadro negro. Você de casa não acha que é demais esse tempo? Quando você consegue uma vaga empregatícia, 48 horas muitas vezes, e aqui no caso o meu projeto dá mais tempo. você de casa consegue estar apto para entrar dentro desse espaço empregatício. O professor também tem que entrar. E o próprio governo municipal tem que acelerar um pouquinho mais. Muito burocrática essa questão da contratação do professor ou do professor assumir uma vaga através de um concurso público no município de Santa Maria. Vereador, um outro projeto seu que é em parceria com o vereador Adhemar Pozzobon trata da questão da remoção dos dispositivos inservíveis de serviços de telecomunicações, empresas de telecomunicações. É normal a gente sair inclusive aqui perto da Câmara vários fios pendurados caídos. A ideia é resolver esse problema que é um problema que tem aumentado parece no município. Sabe que eu falava agora há pouco e gosto de como radialista como jornalista linkar essa questão dos assuntos. Eu falava para você que para mim não tem essa questão de polarizar. Nós temos aí você falando do vereador Adhemar que é um vereador que pertence ao governo municipal irmão do prefeito de um outro partido claro e tem outra ideologia mas ao mesmo tempo a gente consegue trabalhar juntos e eu tenho que também colocar com toda a clareza que o vereador Adhemar criou um projeto eu criei o outro e daqui a pouquinho os projetos se batem de frente. Ele me procurou e disse assim quem sabe tu retira daqui e dali vamos fazer juntos. Eu digo vamos. Por que não? É um projeto bom a gente assina projeto bom venha ele do partido que for esse é um projeto importante para Santa Maria porque a gente vê e já está sendo feito Santa Maria nessa questão aí das sobras de fios e coisa e tal é importante exatamente para que a gente possa dar uma outra fotografia para Santa Maria quando eu falo uma outra fotografia para Santa Maria não é só nessa questão Mateus mas é também tornar a cidade mais aprazível para se viver nós poderíamos sair dessa questão desses fios que sobram em cima e de repente mostra uma cidade suja por cima mas nós também poderíamos entrar em outras questões questões por exemplo do saneamento básico onde algumas vilas de Santa Maria e o esgoto correm em cima da calçada nem calçada tem aliás é como se fosse naquele espaço onde deveria ter a calçada nós podemos entrar em vários problemas que a cidade tem para torná-la mais aprazível para viver eu quero uma cidade melhor para meus filhos meus netos você possivelmente também quer para toda a sua família e para você viver porque o nosso trabalho a gente faz da melhor maneira possível agora o trabalho executável por aquele que é gestor público tem que ser melhor em Santa Maria vereador o senhor trata de dois projetos que eu vou relacioná-los aqui que também estão em tramitação na casa o senhor apresentou esse ano que dispõe sobre a questão da lei Maria da Penha um deles é sobre a obrigatoriedade do ensino o senhor como professor de noções básicas sobre a lei Maria da Penha nas escolas da rede municipal e o outro cria a patrulha Maria da Penha na guarda municipal de Santa Maria Griga que o senhor também como o senhor falou linkasse e explicasse esses dois projetos o primeiro projeto do estudo da lei Maria da Penha na sala de aula é para que o cidadão saiba seus direitos e muitos poderiam dizer poxa mas por que o menino tem que saber para que ele saiba seus deveres então daqui a pouquinho nós temos uma ida e volta e na comunicação a gente sempre diz assim a verdadeira comunicação é que vai e tem retorno nesse caso nós temos essa ida e volta nós temos o lado feminino o lado masculino estudando uma lei que é uma das leis mais importantes que o Brasil já fez uma lei que protege não no todo mas dá uma certa proteção às mulheres e obviamente que os homens também tem que saber exatamente como essa lei pode ser inserida ainda mais dentro da sua casa dentro da comunidade para fazer essa mesma defesa e nós temos aí momentos mais aprazíveis momentos melhores entre familiares a gente teve agora há pouco um assassinato de Santa Maria horrendo uma coisa incrível que eu não consigo nem imaginar como foi exatamente porque ali faltou um pouquinho de conhecimento esse mesmo que a gente quer colocar nas escolas na sala de aula para que os meninos e meninas saibam seus direitos e deveres em relação a mulher você vê que infelizmente nós vemos um país paternal porque paternal pai homem aqui no Brasil e grande parte do mundo é mais aqui no Brasil ou mais ainda sempre tivemos a figura masculina como mandatária seja na política seja no trabalho enfim seja dentro de casa essa mudança tem que acontecer as mulheres que estamos assistindo nesse momento tem que começar a tomar conta de diversas situações também aí agora há pouco falado sobre negros, brancos vermelhos, amarelos falam entre mulheres e homens haver um equilíbrio um equilíbrio uma harmonia entre homens e mulheres para nós também podemos tocar a vida a vida não é feita só de homens a vida não é feita apenas de mandatários masculinos a vida é feita numa grande divisão de tarefas e nessa divisão de tarefas as mulheres são muito importantes vereador um outro projeto seu inclusive numa comissão permanente que recebeu a presença de sindicatos de médicos e doulas é um projeto seu que é em parceria com a vereadora Marina Calegaro que dispõe da presença de doulas nas maternidades hospitais casas de parto e demais estabelecimentos de saúde no território de Santa Maria em que por exemplo na sua visão e também da vereadora Marina mas na sua que estamos conversando agora a presença dessa profissional pode qualificar o parto bom eu já respondo com uma frase só o termo doula vem do grego mulher que serve ou seja você sabe que a doula é dar um acompanhamento para a mulher que está a mulher grávida antes durante o parto e no pós-parto esse acompanhamento é muito importante principalmente nas questões psicológicas e já há uma transformação da realidade da mulher em relação a essa questão da gravidez nos momentos em que nós temos o atendimento dessas mesmas profissionais e você veja que nós tivemos uma reunião com a comissão de constituição e justiça onde o sindicato dos médicos mais um deputado estadual trouxeram o contrário o contraponto em relação a esse projeto de lei e nós trouxemos algumas doulas do Rio Grande do Sul de algumas cidades gaúchas que também fizeram um contraponto às ideias que os sindicatos médicos apresentaram na CCJ inclusive teremos em breve as nossas doulas falando aqui no plenário trazendo para Santa Maria e a gente já conseguiu a liberação para que isso aconteça um pouquinho mais dessa profissão maravilhosa que nós através do projeto de lei queremos que Santa Maria não seja a primeira deve ser a 19ª cidade do Rio Grande do Sul então nós já temos uma certa entre aspas eu gosto de falar isso jurisprudência já está acontecendo e nós queremos que Santa Maria dê também a oportunidade não para as doulas mas a oportunidade para que toda a mulher grávida possa ter esse acompanhamento e possa receber esse carinho especial psicológico antes no parto e no pós-parto que já acontece em 18 cidades gaúchas e com certeza vai acontecer aqui em Santa Maria vereador infelizmente somos limitados pelo tempo chegamos já estamos com o horário estourado nós gostaríamos de agradecer o senhor mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e vir aqui mostrar um pouco dessa radiografia atual do seu mandato e é verdade eu gostei do termo radiografia porque eu gosto de linkar nós começamos com o assunto terminamos no último e fomos jogando toda essa minha história política que é uma história recente mas que é feita a Matheus Azevedo exatamente para o cidadão eu trabalho para o cidadão nós vereadores temos que trabalhar o prefeito tem que trabalhar para o cidadão e todos os cargos políticos são feitos para que o cidadão tenha mais felicidade e obviamente que no momento em que nós pensamos assim eu penso dessa forma os meus projetos o trabalho do meu gabinete o meu trabalho de rua o trabalho aqui dentro da Câmara tem que ser voltado para dar ao cidadão uma melhor qualidade de vida muito obrigado pelo convite e eu tenho certeza que esse espaço esse nosso espaço retrato público ele vai fazer com que Santa Maria conheça um pouquinho mais daquele vereador que foi eleita pelo povo e que realmente trabalha pelo povo e faz as coisas que o povo precisa e que também são a sua ideologia de vida ideologia política voltada para a felicidade do cidadão obrigado mais uma vez muito obrigado também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e também a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo destacando que mediante legislação municipal e normativas aqui da Câmara de Vereadores a utilização de máscaras no interior aqui da Câmara foi flexibilizada então para explicar para o cidadão porque essa situação fica de forma descritiva vereador que quiser usar pode usar ou também se desejar não utilizar máscara pode não utilizá-la tá certo mais uma vez muito obrigado siga acompanhando a nossa programação através das redes sociais e do nosso canal 18.2 até o próximo retrato público e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma